DJ Chagas Filho Inexplicável Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, 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 eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Foda é quando você me chama de amor Franci Maçouza Falando de amor Quando você apareceu O meu mundo mudou O relógio travou no tempo e tudo parou Eu senti que era um amor daqueles pra toda a vida Os meus pensamentos em segundos só repete você Quando estou contigo esqueço tudo Pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar És meu anjo azul Minha paixão Minha love Meu mozão És meu anjo azul Minha paixão Minha love Minha love Meu mozão Quando você apareceu O meu mundo mudou O relógio travou O relógio travou no tempo e tudo parou Eu senti que era um amor daqueles pra toda a vida Os meus pensamentos em segundos só repete você Quando estou contigo esqueço tudo Pode o mundo acabar O que eu tô sentindo é tão profundo O que eu tô sentindo é tão profundo Só quero te abraçar É meu anjo azul Minha paixão Minha love Minha love Meu mozão És meu anjo azul Minha paixão Minha love Minha paixão Minha love Francima Sousa O vaqueiro Eita forrozão Francima Sousa Vaqueiro Tô morando em Nova York Deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa E toda noite ela vem me ver E ela diz Fogmobis 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 I love amor E ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Alô minha joia que é ama de todo meu Brasil Francima Sousa O nome dele Tô morando em Nova York Deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa E toda noite ela vem me ver E ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor E ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Aô paixão Pra cima só do nome dele Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Fogmobis Ela gemeu quando eu botei dentro Fogmobis 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 Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Fogmobis Fogmobis Ela gemeu quando eu botei dentro Fogmobis Ela gemeu quando eu botei dentro Fogmobis 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 Aô, minhas vaqueiramas, francês maçota o nome dele Ô, Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois pra ela não tinha brinco, fui aonde tinha brinco, foi brinco de Abela A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Eu vi Bela chorando, fui dar com a solação Fica chorando mais bela na noite de São João A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Ô, Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois pra ela não tinha brinco, fui aonde tinha brinco, foi brinco de Abela A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora A minha namorada ainda hoje chora, ainda hoje chora, ainda hoje chora Oh, 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 você me conquistou Oh, 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 oh No meu cobertor, a saudade que matava, hoje explica o nosso amor. Quero uma vida contigo, uma cópia sua pela casa. Tendo sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amava. Oh, 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 você me conquistou. Oh, 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 você me conquistou. Aproxima só do nome dele. Eu quero sentir o seu cheiro, no meu cobertor. A saudade que matava, hoje explica o nosso amor. Quero uma vida contigo, uma cópia sua pela casa. Tendo sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amava. Oh, 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 oh Francima Sosa, o nome dele Francima Sosa, o cajueiro me faz um pavor Penta lá em casa, diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho, porque ela me deixou DJ Chagas Fim, inexplicável Francima Sosa, o cajueiro me faz um pavor O cajueiro me faz um pavor Penta lá em casa, diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho, porque ela me deixou Deixei meu gado, cavalo e a cela Pelo sertão vivo à procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação, só batendo por ela Ô cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar assim Gostei a pena do meu coração Que não bati, mas não, tá só um pedacinho Alô Joaquim Moreno O cajueiro me faz um pavor Penta lá em casa, diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho, porque ela me deixou Deixei meu gado, cavalo e a cela Pelo sertão vivo à procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação, só batendo por ela Ô cajueiro me ajude aí Não deixa eu me acabar assim Gostei a pena do meu coração Que não bati, mas não, tá só um pedacinho Gostei a pena do meu coração Que não bati, mas não, tá só um pedacinho DJ Chagas, filho Inexplicável Aproximação Zavaqueira é o nome dele Você tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro E vai lá quebra a cara de novo E eu já tô contando os dias E você vai ficar com esse aí Mostrando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não condiz Não adianta esconder que sou o que cê tanto quis Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro o que já tem em mim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro o que já tem em mim Você tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro E vai lá quebra a cara de novo E vai lá quebra a cara de novo Que eu já tô contando os dias E você vai ficar com esse aí Mostrando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não condiz Não adianta esconder que sou o que cê tanto quis Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro o que já tem em mim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Querendo achar em outro o que já tem em mim Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação Obrigado! DJ Chagas Fique Inexplicável Oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abrir o porta-mala, naquele mesmo bar Bota forró por antes, dois pra lá e dois pra cá É no meio do bolas 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 Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu bobó, é no meu bobó Uma bem geladinha, um escurinho, nós namora No meu bobó Oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abrir o porta-mala, naquele mesmo bar Bota forró, furando, dois pra lá e dois pra cá Eu disse oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro, passo já pra te pegar Abrir o porta-mala, naquele mesmo bar Bota forró, furando, dois pra lá e dois pra cá É no meu bobó Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu bobó É no meu bobó Uma bem geladinha, um escurinho, nós namora É no meu bobó Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu bobó É no meu bobó Uma bem geladinha, um escurinho, nós namora No meu bobó Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação Obrigado DJ Chagas Filho Inexplicável Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação Obrigado